Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Chats por Babaito. Hoje a gente trouxe pra vocês uma atividade muito especial. A gente vai ouvir o toque do chaufar. O toque do chaufar é muito especial. E vocês sabem por quê? É o momento que a gente faz reflexão. O que é reflexão? Reflexão é quando a gente para pra pensar sobre como foi o nosso ano, os nossos dias, os nossos sentimentos. Ou seja, a gente lembra de como é que foram as coisas que já passaram. Entendi. E normalmente a gente gosta de ouvir o toque do chaufar junto com vocês. Mas como esse ano está cada um na sua casa, a gente vai mandar um vídeo pra vocês poderem ouvir também. E depois do toque do chaufar a gente preparou uma surpresa. A gente vai ensinar vocês a fazer um chaufar em casa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês aproveitem e mostrem pra gente depois como que ficou o chaufar de vocês, tá bom? Beijo! Tchau! Tchau! Chvarim Trua Teki agdola Então, pessoal, eu vou ensinar para vocês como fazer uma dobradura de chofar em casa. Para fazer essa dobradura, vocês vão precisar de uma folha de papel. Pode ser uma folha de papel sulfite ou pode ser um pouquinho mais grossinha, que nem a nossa. E uma tesoura. E aí, vocês usam uma tesoura sem pontas, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar esse retângulo em um quadrado. Para a gente fazer isso, a gente faz assim. A gente pega essa pontinha aqui e vai juntar ela aqui do outro lado. Pode passar a mão, pede para o papai ou para a mamãe passar a unha também, para ficar bem marcadinha aqui no meio. E agora, ficou esse triângulo e um retângulo aqui. A gente vai cortar fora essa parte do retângulo. Então, você pega a tesoura e corta essa parte que não está dobrada fora. Pronto. Agora, a gente vai abrir o quadrado. A linha que a gente fez, quando a gente dobrou no meio, está apontando para a gente, ó. Aponta para mim. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa pontinha aqui e encostar na linha. Só que eu vou fazer como se fosse um outro triângulo aqui. Então, eu pego e faço assim. Só que eu não venho até o meio. Deixo um espacinho aqui no meio. E aí, eu faço a mesma coisa do outro lado. Junto aqui, só que não vai até o final. Aí, a gente vai fazer isso mais uma vez. E dobra aqui no meio. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa desse lado. Dobra aqui no meio. Quando eu tiver assim, a gente vai fechar. Já está parecendo um chofar, né? Aí, agora, o que a gente vai fazer, que é o toque final. A gente vai pegar o dedinho e vai enrolar no dedo. Deixo ele bem enroladinho. E pronto. O nosso origami de chofar está pronto. Antes de fazer a dobradura, vocês podem desenhar no papel. Para fazer desenhos de maçã com mel e de desejos de xanatová. Ou vocês podem fazer um desenho para imitar o chufar de verdade. Para deixar bem bonito. E aí, pode enfeitar a mesa do cedro de iraxaná de vocês. Tchau! E aí, tchau!